Fala, rapaziada. Pergunta para a Gabi se os principais desafios de ser... Pergunta para a Gabi os principais desafios de ser uma liderança feminina jovem na política. Abraço, galera. É nóis. É isso. Quais são os principais desafios de ser uma liderança feminina na política? É, aí a gente volta um pouco naquele recorte que eu fiz o futebol, né? A política também é um retrato da sociedade. Eu vivo as mesmas questões de ser uma liderança jovem, mulher, e das pessoas desacreditarem da nossa competência. Ou, às vezes, creditarem em alguma conquista ao nosso rosto, à nossa forma de se vestir. E combater isso todos os dias, gente, é exaustivo. Isso é muito assim, hein? Isso é muito assim. É, é muito assim. É mesmo, é mesmo. Nesse meio tempo aí eu já ouvi... Não desconfio, não, mas é que eu sou homem, né? Então, eu não vejo isso acontecendo com muita frequência. E claro que quem é mulher vai saber se isso é muito assim mesmo. É, assim, se tiver as mulheres aí, gente, engrossa o caldo aí, porque é real. Me espanta saber que isso ainda é muito assim, né? É muito, é muito assim. Ou as perguntam, quem é meu pai, meu avô, meu tio, quem eu conheço? Sempre tem alguma coisa que não é a Gabi. Eu perguntei não porque... É, eu fiz essa pergunta. Não porque... Mas a gente tem de contexto familiar da portuguesa, né? Porque você tem uma família lá, é mais fácil pra você ir jogando o jogo, né? Mas perguntam assim, nunca é... Ah, porque a Gabi realmente tem viabilidade, tem competência, tem propósito, sempre tem alguma outra coisa. E aí tem o outro lado, né? Quando você é visto como uma liderança, eu acho que o peso dessa responsabilidade é muito grande. E aí a gente, quanto mulher, se cobra muito nesse papel. Porque a sociedade já cobra muito da gente. Quando colocam a gente nesse lugar, é... Você precisa ser impecável. Assim, não dá pra errar nada. A gente que é preto, a gente também vive um pouco esse troço. A gente sente isso também todos os dias. Se tá num lugar de destaque, vocês não podem errar nada. Assim, tudo é muito cobrado, milimetricamente. E isso pesa, isso tem um custo alto. Mas que aí eu vou no discurso otimista. Acho que continua valendo a pena enquanto a gente inspira, enquanto a gente consegue mudar alguma coisa. Por exemplo, e aí eu voltando um pouquinho ao futebol, eu vou sempre fazer esse paralelo porque são as duas cadeiras que me ocupam nesse momento. Sim. Eu tava numa reunião de apresentação de um projeto que a gente vai ter lá na portuguesa. E aí, nós éramos em oito pessoas. Eu era a única mulher. O restante eram homens, brancos, cis, 35 mais. E aí eles queriam homenagear alguns portugueses. E aí eu já me incomodando com a sensação, né? Da galera achar super normal, como a gente foi colonizado e tal. E aí é um outro assunto. E aquilo já tava incomodando. Só que quando eles só mostraram homens no mesmo perfil deles pra serem homenageados, eu falei, opa, gente, pera lá. Não é possível que não tenha uma mulher, não. Tem a mulher do Machado de Assis, que era portuguesa. Poderiam homenagear. Pronto. A esposa do Machado de Assis, a Carolina, que foi uma mulher gigantesca. Mas eles não encontraram. Se não fosse ela... Não? Eles não acharam. Não, eles não tinham. Eu falei agora que eles não deram esse search. Eles não pensaram nisso. Eu não precisei pensar dois minutos, porque a esposa do Machado... Se não fosse ela, o Machado não teria sido quem foi. Até cantor, ó, uma mentinha, entendeu? Assim... Nossa. O Ruberto Leal. Eu levantei minha mãozinha e falei... Eu nem vi que você tava lá, mas talvez estivesse. Não, mas a gente... O Ruberto Leal era legal. É, super. Meu pai adora, inclusive. E só que aí eu levantei minha mão e falei... Ô, gente, pera lá, né? Não, já tá meio esquisita essa história. Vocês ainda me veem homenageando só os homens? Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo voltar pra casa, fazer lição de casa. E aí a gente volta e vamos pedir contribuição da torcida. Uma boa proposta, uma boa proposta. Vamos pedir contribuição pras outras mulheres, né? A gente tem uma vice-presidente lá, que é a Denise. O que a Denise acha disso? Mas se eu não estivesse naquela reunião, ia passar, gente. Ia. Ia passar. Assim como já passou muitos anos, muitas vezes. Exato. E aí quando alguém me perguntar, mas vale a pena mesmo tentar... E a gente eleger mulheres, negros, indígenas e tal. Gente, vale. Porque é numa reunião dessa que alguma coisa muito importante que vai ser votada e tal, alguém virar e falar assim, não. Isso aqui não tá representativo. É, nessas horas a diversidade faz diferente, né? Lógico. Faz diferença. A gente... Eu demorei um tempo pra entender isso, viu, Gabi? Sim, sinceramente. Gente, não era uma coisa que eu, de bate-pronto, entendi. Um tempo eu fiquei pensando e tal. É claro que isso não é garantia. O que os críticos falam é o seguinte. Ah, não é garantia você colocar uma pessoa, né? Uma representação étnica ou de gênero no lugar, que ela vai agir como se fosse, né? Como representante daquele grupo, né? Mas, mas, é mais fácil alguém que pertence ao grupo agir de acordo com essa preocupação do que uma pessoa que não tá, né? Por quê? Porque você tem uma cultura que tá viciada. Então, quer dizer, não é, não é, eu nem vou julgar que eles... É estrutural, né? É, eu nem vou julgar que é uma coisa de má vontade dos sujeitos. Não, eles só tem eles, então, quer dizer, é a mesma coisa que do Jesus loiro. Aham. Então, quer dizer, todo mundo tá acostumado a ver aquele Jesus loiro. Ontem eu tava conversando com um artista que um dia eu quero trazer ele aqui, o Leonardo Asprino, que é um ilustrador. E aí, ele criou agora um personagem dele que é o Dizas, é com D-I-Z-A-T-I-U-S. É, Dizas. Dizas. Que ele é preto, ele é negro, né? E ele é xingado nas redes sociais dele. Porque descaracterizou a imagem de Jesus que as pessoas... As pessoas se indignam. Se indignam. Falando, mas como é que você faz Jesus desse jeito e tal? Aí ele fez um outro, um outro, ele faz tirinha, ele fez um outro que assim... Gente, eu sou preto, viu? Isso com um balãozinho, ele falando assim... É, só dá um Google, assim, né, gente? Das características físicas de onde Jesus nasceu. É, mas as pessoas estão tão acostumadas com aquele tipo que foi propagado e tal, que as pessoas estranham, né? E que elas continuam agindo daquele modo meio no automático, assim. Então, precisa ter alguém pra enxergar isso e falar assim, não, gente, peraí, ó. Vamos pra casa, igual você fez. Vamos pra casa? É. Vamos sentar lá, vamos ver, dá um Google na internet. Naquele momento que você vê que não adianta discutir na hora, você fala, vamos refletir? O que aconteceu? Deu certo? Então, ainda não me apresentaram o novo projeto. Apresenta a mulher do Machado. É, com certeza. Leva a mulher do Machado lá, então. Você é uma portuguesa? Eu queria abrir enquete pública, eu queria chamar a torcida, eu sou dessas daí. A gente decidiu lá oito pessoas, várias coisas me popularam. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que incluir, né, o pessoal, homenagear os torcedores também e tal, enfim. Mas é por isso que é tão importante a gente estar ocupando esses espaços. É. Eu também valgo, né? Porque aí a gente tem essa, né, levanta a mão e fala, não tá representativo, não tá inclusivo, não tá igualitário. E aí, enquanto eles estavam só entre eles, é claro que as políticas públicas eram feitas pra eles. Exatamente. Não tinha ninguém diferente na mesa pra você virar e falar, putz, acho que eu preciso pensar em você, né? Não tinha. Então, agora que tá começando a ter, eles estão se sentindo, né, provocados e a gente tá vendo algumas coisas funcionarem um pouco melhor. E também é triste saber que tá começando agora, né? Pois é. Eu fico até sem fôlego. Porque, ó, é assim, vem mudando, né? É claro que não é na velocidade que a gente gostaria. Vai levar mais de cem anos e tal. Mas é por isso que não pode, a gente não pode desistir disso e achar que, ah, não, tá bom, já tá falando o suficiente disso. Vai, bora. Próxima. É, na dose certa, né, porque a gente não precisa obrigar ninguém a pensar em nada o tempo todo. Eu acho que é como a gente conduz isso no diálogo e aí a gente vai quebrando de pouquinho em pouquinho. Até a gente alcançar os nossos objetivos. É porque se é a liderança, se é a frente ali, era pra estar na ponta, né, era pra estar, assim, moderno, modernizado e atualizado e tal. Mas é ao contrário, a gente que tem que ir lá e empurrar, né, falar, ó. É porque às vezes a pessoa também, ela é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Quanto mais você vai subindo, por exemplo, nas classes sociais, mais você vê aquele tipão, homem branco, x, papapá. E aí, ele tá lá em cima, ele não vê, ele nem passa pela cabeça do fulano. Ele tá tão acostumado a ver a empregada dele lá, né, ou a babal e tal, ou o cara que serve a comida pra ele quando ele vai no restaurante. Então, ele tá tão acostumado com aquilo, né, e na escola ele também não aprende, né? Então, ele tá acostumado. Então, pra ele é o normal isso aí. Eu não tive isso na escola, gente. É, ninguém teve. Ah. Ninguém teve. Então, ninguém tá acostumado a chegar na escola... E eu acho que a gente ainda tem muito pouco. Perto do debate que a gente já tá em sociedade, a gente tem dentro das escolas isso muito pouco. Não, eu acho que ainda não tem quase nada. Então, a gente sempre volta ao nosso painel aqui, que tem um monte de gente importante da história brasileira aí, pessoas negras importantíssimas, e que sequer são mencionadas, assim. Então, quer dizer, não estão nos livros de história, não estão nos livros didáticos. A gente já tinha que reescrever os livros de história. Mas já há muito tempo, há muito tempo, já demorou pra fazer isso aí. Escreve tudo de novo, porque a gente ensinou tudo errado. Ensinou tudo errado, é verdade. É, assim, é um negócio que é capenga há muito tempo. Então, é importante por quê? Porque hoje a sociedade discute esses assuntos. Então, isso é legal. Então, assim, ah, a gente tá brigando, né, por isso. Então, legal, acho que é legal. E a gente não pode perder de vista, como você disse, que essa é uma construção. É, porque, assim, eu também não acho que a gente precisa massacrar o passado pra construir o futuro. Acho que a gente vai entendendo que aquele passado lá foi daquele jeito. Porque também faltava muita informação, as pessoas eram ignorantes. E também eram preconceituosas, também eram racistas, eram homofóbicos, eram um monte de coisa. E aí a gente vai readequando as coisas e encaixando as coisas num espaço de diálogo, até que elas mudem, né? Quem acha que é do dia pra noite, tá pensando errado. É, não vai ser. É, não vai ser. E às vezes eu sei que a gente quer que seja, aí a gente fica tudo muito bravo, vai com muita raiva. Mas às vezes a gente acaba causando um efeito oposto, né? Quando a gente faz as coisas desse jeito. A gente distancia a pessoa dessa construção e fala, ah, não, você não entendeu nada do que eu tô falando. E aí a gente começa a criar novas bolhas do que a gente acha certo. E aí esquece que, opa, não, vem cá, vamos conversar, tá, eu entendo o seu ponto, tal. Meus pais não têm a cabeça que eles têm hoje, não é a cabeça que eles tinham 10 anos atrás, gente. Muita coisa mudou aí. Não é que meus pais são pessoas ruins, né? A sociedade foi discutindo, foi debatendo, eles foram desconstruindo muitas coisas na cabeça deles, até que eles falaram, não, realmente, tá na hora da gente eleger mais mulheres, tá na hora da gente combater o racismo como ele deve ser combatido. Mas lá... Foi o clube que teve o Denner, malandro. Exato. Oh, Denner. Oh, saudoso Denner. Meu amigo, aquilo ali era um fenômeno, não é? Sim. Então, assim, esse time já tinha que estar lá na frente nessa discussão. Tinha que ter o Denner homenageado, né? Entendeu? Homenagear o Denner. Tem uma estátua lá no clube, tem? Não tem? Tinha que ter. Não tem. Tem uma estátua lá do Denner, lá naquele clube, porque o homem foi um fenômeno mesmo.